O meu convidado de hoje, com a sua inconfundível voz, que vem lá do Cadende, em Pernambuco, abrilhanta o seu domingo agora através do Cantos e Contos. Na tela da TV Correio, senhoras e senhores, com vocês, Daniel Gouveia! São doutores nordestinos, têm muita gratidão Pelo auxílio do sulista, nesta seca do sertão Mas doutou a esmola, ao homem que é são Onde mata de vergonha, ou vicia um cidadão É por isso que pedimos, tradição após você Vamos por nós escolhidos, para as médias do poder Pois são todos os vinte estados, temos oito sem chover Veja-me quase a metade do Brasil está sem comer Desse vicia nosso povo, enche os rios e barragens Dê comida a preço bom, não esqueça a cidade Viva-se na esmola, que no fim da sesteagem Viva-me até o juro, que tem gastado a ser coragem Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão Quando o dia chuva vir, que riqueza pré-nação Nunca mais as pês se secam, vai dar tudo nesse chão Vamos ver nosso destino, os pês se tem na vossa mão Que maravilha! Vamos aplaudir gente, pedir os aplausos aqui do Bessa Grill Que maravilha, olha só Esse matuto que vem lá do Catende, no nosso Pernambuco Primeiro dizer a você, Daniel Gouveia Que quando a gente diz, e no mais absoluto sentido da palavra Matuto, a gente diz com orgulho danado A gente enche a boca para dizer E enche, olha, o peito de muito orgulho e a cabeça, claro, sempre erguida Quero dizer a você que é uma alegria e uma honra receber você aqui Seja bem-vindo, meu irmão Primeiro que eu tenho no meu bom dia a todos Para mim é uma satisfação, Cléber Estar aqui de volta, né Pela terceira vez consecutiva Sou muito grato a toda a equipe O nosso querido Celso e toda a equipe que faz o programa Cantos e Contos Obrigado Obrigado Obrigado